Encontro dos atletas que eu vou mais cedo, todo mundo tem açúcar, começou a chover, fodeu, vambora. Manguaça desgraçada, olha, já na cachaça, velho. Conforto dessa moto, o bichinho solta ali, desce e chacoalha é legal, top demais. Ó, uma brilhona aí, ó, uma brilhona. 3D350, top pra caralho. Nossa, velho, que top. Cavernoso hoje não apareceu. Fica a coxinha do corojo. Maninho de Bias. Voltado pra todos os públicos. Pra todas as similidades com bom gosto. Olha esse radão. Olha outro radão. Aham, vai moleque louco, vai atormentar as radinhas ali. Olha. Viravata aí, o Grande do Sul. O que os loucos tão fazendo aí, velho? Ah, vem pra fazer alguma moto, pelo jeito. Canta galho. Canta galho. Avala. Canta galho. Estão atormentados os caras desses rédeos, ficam até com medo É o Pinky Pongy Boa e carretou Olha o rodeio Olha o rodeio Olha o rodeio Olha que essa moto adianta com o fátio Tudo quebrado os negócios Show de boa aqui do ladinho para o pessoal passar DT do Fiat está top demais Olha o cara da BMW Olha a Mombila vindo Olha Puxando bem pra caramba a Mombilinha Olha a Mombila vindo Top 100 taradinho Garoto iluminati taradinho Olha a Mombila vindo Hoje vamos juntos aqui Pra casa do crujo Isso aí ó Galerinha tudo nida Sem putaria Sem cortes de giros Sem putaria Galerinha hoje muito e na boa Isso aí ó Sem competição Sem competição nenhuma Simplesmente a arte de filmar Sem competição Nossa Jesus Meu Deus do céu Olha É foda Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma